Foi aberta a nona edição dos Jogos Nacionais da Magistratura, dessa vez em Aracaju. Até o dia 14 de agosto, a Vila Olímpica da Universidade Tiradentes sediará o evento esportivo. Aqui está acontecendo os Jogos Nacionais da Magistratura, envolvendo magistrados de todo o Brasil em diversas modalidades esportivas. Cerca de 700 magistrados representando todos os estados brasileiros em mais de 10 modalidades esportivas. No total, são 14 modalidades esportivas, incluindo atletismo e futebol. A categoria fica a critério dos participantes. Futebol, voleibol, basquete, tiro esportivo. Amanhã temos de novo futebol, atletismo, natação. Aí entra outra modalidade como o beat tênis, o tênis também começou hoje. Então, todos os dias tem todos os esportes participando. Os juízes de todo o país, que em sua maioria já participaram de outras edições, acreditam que o evento possibilita instantes de união para os profissionais. A ideia principal é o congraçamento entre juízes de todo o Brasil e, acima de tudo, o brinde ao esporte. Esse evento, que é marcado pelo esporte, também é um momento de lazer e descontração entre os magistrados aqui presentes. É fundamental, porque a nossa atividade é uma atividade muito sedentária. Nós ficamos muito tempo na cadeira ou em audiências e, às vezes, até para trabalhar em pé é difícil. Então, lógico, sim, claro, devia ser fomentado esse tipo de atividade, até porque você fica se sentindo muito melhor. Esse evento traz mais jovialidade, mais entusiasmo, mais força, mais senso de equipe e é um evento muito importante para a magistratura. Até o fim dos Jogos Nacionais, a expectativa é de que os atletas levem bons resultados para seus estados. Olha, eu estou com bastante perspectiva, estou bastante animado porque houve uma mudança de classificação de classe etária. Então, agora eu acho que vou ter um pouco mais de chance, não obstante eu já tenha conseguido medalhas em outras versões.